O meu suminho é pesado Bora vem, é pra ninguém ficar parado Bora vem, minha polícia liberou Bora vem, eu morro, sou um salvador Bora vem, o meu suminho é pesado Bora vem, pra ninguém ficar parado Bora vem, minha polícia liberou Bora vem, eu morro, sou um salvador O som é diferente, todo mundo quer dançar Galera se agita, ninguém pode parar Gatinhos e gatinhas, vai curtindo de montão O bonde dos playboy que balança a multidão O som é diferente, todo mundo quer dançar Galera se agita, ninguém pode parar Gatinhos e gatinhas, vai curtindo de montão O bonde dos playboy que balança a multidão Bora vem, o meu suminho é pesado Bora vem, pra ninguém ficar parado Bora vem, minha polícia liberou Bora vem, eu morro, sou um salvador Bora vem, meu suminho é pesado Bora vem, pra ninguém ficar parado Bora vem, minha polícia liberou Bora vem, eu morro, sou um salvador Música Bora vem, meu suminho é pesado Bora vem, é pra ninguém ficar parado Bora vem, minha polícia liberou Bora vem, eu não sou um salvador Bora vem, o meu swing é pesado Bora vem, pra ninguém ficar parado Bora vem, minha polícia liberou Bora vem, eu não sou um salvador O som é diferente, todo mundo quer dançar Galera se agita, ninguém pode parar Gatinhos e gatinhas tá curtido de montão Onde dos playboys que balançam a multidão O som é diferente, todo mundo quer dançar Galera se agita, ninguém pode parar Gatinhos e gatinhas tá curtido de montão Onde dos playboys que balançam a multidão Bora vem, o meu swing é pesado Bora vem, é pra ninguém ficar parado Bora vem, minha polícia liberou Bora vem, eu não sou um salvador Bora vem, o meu swing é pesado Bora vem, pra ninguém ficar parado Bora vem, minha polícia liberou Bora vem, eu não sou um salvador O som é diferente, todo mundo quer dançar Galera se agita, ninguém pode parar Gatinhos e gatinhas tá curtido de montão Onde dos playboys que balançam a multidão O som é diferente, todo mundo quer dançar Galera se agita, ninguém pode parar Gatinhos e gatinhas tá curtido de montão Onde dos playboys que balançam a multidão Bora vem, o meu swing é pesado Bora vem, é pra ninguém ficar parado Bora vem, minha polícia liberou Bora vem, eu não sou um salvador Bora vem, o meu swing é pesado Bora vem, pra ninguém ficar parado Bora vem, minha polícia liberou Bora vem, eu não sou um salvador Bora vem, o meu swing é pesado Bora vem, pra ninguém ficar parado Bora vem, minha polícia liberou Bora vem, eu não sou um salvador Valeu? Bora vem, minha polícia liberou Bora vem, minha polícia liberou Isso é bom dos playboys, viu? E é pra tudo produções Bota pra gerar, bota, bota pra descer Bora vem